E chegou aos cinemas Doolittle, nova adaptação da clássica história, dessa vez com a direção de Stephen Gagan e estrelada por Robert Downey Jr. em seu primeiro blockbuster após a franquia Vingadores, Franquia Homem de Ferro. Será que é bom? Será que é um desastre? Vamos saber aqui agora, mas antes, antes, se inscreve aqui no canal, aperta a notificação pra saber exatamente quando vai sair cada novo vídeo aqui do Rapadura e, se quiser, já joga o like aí, mas você vai querer jogar o like depois, tenho certeza, tenho certeza, se você não jogar agora, vai jogar depois. Bom, enfim, vamos lá pra Doolittle. Doolittle já teve duas grandes adaptações pra cinema, uma lá nos anos 60 e outra mais recente, no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, numa franquia liderada pelo Ed Murphy. Aqui, Robert Downey Jr. assume a franquia e passando-se na Inglaterra lá no final do século XIX. Só que aqui a gente encontra o Doutor Doolittle, já em pleno controle de seus poderes e bem depois que ele começou suas desventuras como médico que fala com animais. Ele, inclusive, ganhou da rainha uma grande reserva, onde pode conviver com os animais que pedem ajuda de maneira bem tranquila. A questão é que esse Doolittle já é um Doolittle que já sofreu muito na vida, inclusive tendo perdido a sua esposa, que era uma grande exploradora. Então a gente encontra o personagem bem triste, bem down, bem querendo se fechar pro mundo, sem querer ter contato com humano nenhum e preso com seus animais. Certo dia ele recebe a visita de dois garotos. Um tentando curar um esquilo que ele tinha acidentalmente atirado, e outra uma emissária da rainha que está gravemente doente. E se a rainha morrer, Doolittle perde a escritura do seu santuário de animais e será despejado junto de todos os seus colegas animalescos. Então ele parte numa jornada pra encontrar a cura pra salvar a rainha. Em tese, essa é a sinopse, a estrutura, o esqueleto do filme. O problema é que todo esse esqueleto tá preenchido da forma mais tosca possível. Todas as piadas mais rasteiras que você consegue imaginar são contadas aqui. E apesar do filme ter um elenco estelar, como o próprio Downey Jr., Michael Sheen vivendo seu grande rival, um médico que está cuidando do ensino da rainha, e até mesmo o recém-indicado Oscar Antônio Bandeiros, o papel de O Rei de uma Ilha, na qual o personagem de Downey Jr. tem uma certa ligação, todos esses grandes atores fazem um papel vergonhoso aqui. Ao assistir o filme com sua linguagem original, é quase impossível compreender o que Downey Jr. fala. O sotaque que ele escolhe para o filme é uma mistura de escocês com Cockney que você simplesmente não consegue entender um sotaque britânico completamente ininteligível. Michael Sheen está vergonhosamente overacting. Pior até que nessa cena aqui de Crepúsculo. E Antônio Bandeiros parece que está determinado a fazer a pior imitação possível de Jack Sparrow. É inacreditável que tantos atores de primeiro escala tenham se comprometido a fazer um papel tão vergonhoso. O mais vergonhoso é você pensar que o diretor desse filme também foi o diretor do ótimo Siriana. Eu não entendo como tanta gente talentosa se meteu nessa barca furada, que ele se transforma na metade do filme num boat movie, não é um road movie, é um boat movie horroroso, incluindo uma batalha marítima que não faz o menor sentido. As piadas são ruins, a estrutura do filme é inacreditavelmente fraca. As situações estão acontecendo de uma pra outra sem nenhuma conexão. Eu juro, do segundo pro terceiro ato não há nenhuma ligação lógica entre o que está acontecendo na tela. E chega no terceiro ato, meu Deus do céu, onde o ápice é uma colonoscopia num animal gigante. Eu não sei o que deu na cabeça do Antônio Júnior para aceitar fazer esse projeto. Aliás, se vocês procurarem algumas histórias sobre os bastidores do longa, vão ver que ela é mais interessante que o filme em si. É absurdo. O filme não tem nada, não se salva nada. O visual é canhestro, as piadas entre os animais são as piores possíveis, os arcos são horrorosos. Mesmo se você levar em conta que se trata de um filme para crianças e de um filme que tem uma conotação infantil, mesmo assim, falta o mínimo de conexão lógica narrativa. A estrutura é horrorosa. Devo dizer que, até mesmo os visuais do filme, alguns animais impressionam. O gorila, por exemplo, em alguns momentos ele realmente parece fotorrealista. Mas, os visuais, em sua maioria, a ilha do personagem Atom em Bandeiras, ela parece reunir todos os clichês de fantasia possíveis e imagináveis. Fantasia, pirata, tudo isso da maneira mais tosca possível. Honestamente, uma nota 3 para esse filme já é mais que o suficiente. Eu tenho pena do Downey Júnior que eu acho que, depois desse fracasso, desse grande flop, vai ter que procurar outro caminhão da Brinks junto da Marvel, porque, meu Deus do céu, gente... Eu sou o Homem de Ferro. Ou será que não? Bom, essa foi a nossa opinião sobre o do Leo. Se inscreva aqui no canal para ter acesso a mais vídeos sobre cinema, que aqui, no Seu Rapadura, saem vídeos quase todo dia. Então, para isso, ative a notificação para saber exatamente quando esses vídeos vão sair. E, é claro, Joga o like! Nos vemos na próxima e tchau!